Hoje vamos falar da música Logical Song Música original do grupo inglês Super Trump Hoje iremos ter como cover Que são os Scooter Esta música foi Retirada do álbum Breakfast in America De Março de 1969 Em que foi escrita por Roger Walson Que passado alguns tempos e algumas experiências Ele foi enviado para o internato Durante no mínimo de 10 anos Não sei mesmo se saiu lá Se foi cumpriu uns 10 Se não cumpriu Mas não gosto de vos digo Que esta música e este cover Ficou muito roido Não sei mesmo se saiu lá Good morning 1, 2, 1, 2, 3, 4 Pop it up Irant me, no rap me, no skin me, no pay Yeah When me check for the microphone Let me see what's the need Jungles in the place Jungles on the case Scooter Are you ready? When I was young It seemed that life was so wonderful America Always was beautiful Magical And all the birds in the trees Will make me sing so happily So joyfully Oh, plainfully Watching me Yeah When I was young It seemed that life was so wonderful America Always was beautiful Magical And all the birds in the trees Will make me sing so happily Don't drive me Oh, plainfully Watch me Cool Love, peace, and unity Siberia The place to be The cave, the hell, the effettiality Hallelujah 1, 2, 1, 2, 3, yeah Here we go Here we go Oh, wonderful America Oh, it's the most beautiful Magical And all the birds in the trees Will make me sing so happily So joyfully Oh, plainfully Watching me Stand up! Once again! We're getting tricky Siberia Yeah Goodbye 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 A CIDADE NO BRASIL